Aplausos A gente se aproveita Durante a tarde inteira Depois eu vou embora e volto de manhã Tem dias que nem durmo E sinto muita sede E fico tão somente ali deitado Engulo a madrugada Me balanço na rede Por que você não vem se balançar também? Há tempos que não vejo mais Há dias que não sinto Nada além de ficar louco Sério Aplausos 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 Durante a tarde inteira Depois eu vou embora e volto de manhã Mais alto Há dias que nem durmo 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Jaca. Vai em cima. Isso. Lindo, centro... Pra quem sabe, caminhar sem ter pressa de chegar Um tropeço pode ser um passo Um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe se virar do avesso Pra quem sabe caminhar sem depressa E chegar um tropeço pode ser um passo Um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe se virar do avesso Nesses dias sempre é necessário colocar toda a roupinha da casa pra fora Pra fazer uma faxinha de atalhar e ficar em quatro cantos da aula E mandar toda a maia deixe-lhe embora Eu sei que cada um entra andando aqui Se virar do avesso Pra botar nesse sentido da violência E dar conta das suas dores e delícias Nesses dias sempre é necessário colocar toda a roupinha da casa pra fora Pra fazer a faxinha de atalhar e ficar em quatro cantos da aula e mandar toda a maia deixe-lhe embora Pra quem sabe caminhar sem ter pressa e ficar em quatro cantos da aula e mandar toda a maia deixe-lhe embora Pra quem sabe caminhar sem ter pressa e ficar em quatro cantos da aula e mandar toda a maia deixe-lhe embora Um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe se virar do avesso 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 Pra quem sabe se virar do avesso